Como é que vêm um pouco os mecanismos da política florestal existentes e o que é que eles poderiam ser, como é que eles podem equacionar nos tempos mais próximos? Era um pouco esta, se calhar, como aproveitando a mesma sequência inicial e, eventualmente, pegando nesta questão, se calhar passaria à mesma ordem. E, portanto, a pergunta, digamos, é o que é que o Porto Céu, o São Porto Céu de Florestal ou o que é que a fileira do Alcalibre pensa sobre a política florestal. Eu gostei muito de uma imagem que foi hoje aqui explorada de forma muito feliz do padeiro que se levanta às 5 da manhã para ir fazer o pão. E, sinceramente, eu também não estudei nestas salas, não aprendi a fazer uma conjugação que, aparentemente, se passa a conseguir fazer muito bem quando se estuda aqui, de uma panóplia muito significativa de instrumentos de planeamento, como também já se disse, a nós, mais que não seja, prendemos o papel onde eles depois são impressos e, portanto, nesse aspecto, serem muitos é bom, mas que, de facto, aquilo que nós, hoje em dia, sentimos, em grande medida, é que eles estão desenhados para que nós, enquanto padeiro, não possamos levantarmos às 5 da manhã para ir acender o fórum. E isso é que a nós nos parece que não é razoável. Ou seja, nós, quando... E agora, enfim, isto é a visão desde a produção e desde a fileira do Alcalibre, mas, obviamente, põe muito pouco no papel de quem desenha todas essas políticas. Quando se desenham essas políticas, e em alguns desses documentos que enumerou, como a Estratégia Nacional das Florestas, tivemos, inclusivamente, a oportunidade, na altura de consigo debater o tema, o que nós temos é que levar as questões à sua consequência prática e perceber o que é que delas vai adivir antes de as crerem implementar. E, aqui, a questão que se põe é muito simples. É que estes documentos e estas políticas são, na nossa opinião, devem, obviamente, devem existir. E Portugal, como país, como sociedade, deve pensar como é que quer gerir o seu território, mas tem que também, obrigatoriamente, pensar, não só à escala macro do terreiro do passo ou à escala macro dos serviços florestais, mas tem que também se pôr na pele do proprietário, que tem a sua pequena propriedade ou a sua grande propriedade, que tem necessidades económicas, que dela precisa tirar rendimento, e que depois, quando quer, olhando para aquilo que, porque ainda não se conseguiram, se calhar, quantificar todos os serviços que algumas outras, que algumas outras, alguns outros usos possam oferecer, e nós achamos que também a nossa cultura oferece grande parte deles, mas, não havendo outra alternativa, ele, lá está, quer, enquanto padeiro, levantar-se às 5 da manhã e florestar com o eucalipto. E depois não o deixam. E isto é que, para nós, tem que ser resolvido. A todos os níveis não pode ser resolvido apenas na macro-arquitetura dos planos de ordenamento, mas tem que ser resolvido na consequência prática de como é que se trata a questão de as pessoas precisarem de pôr os ativos que têm a produzir e a contribuírem para o seu bem-estar e para o nosso. Enfim, eu penso que não me quero alongar muito no sentido em que somos seis a falar, há aqui muito a dizer, é óbvio que, eu quero que fique claro, não é uma questão de ser contra os profs ou de ser contra a estratégia, porque não somos, e aliás participamos e participamos e queremos sempre participar mais ativamente, dando o nosso contributo e dizendo às autoridades aquilo que pensamos sobre o assunto. Pensamos é que ele tem que ser feito, volto a dizer, no terreno, com os produtores, com as pessoas que estão a querer dar o melhor utilização aos seus terrenos e que hoje muitas vezes não vêem, senão, obstáculos e nunca apoio. Tanto relativamente às políticas de gestão florestal, relativamente à fileira do Pinho, o que chama a atenção é que nós tivemos incêndios muito significativos em 2003, em 2005, com áreas ardidas de forma muito, muito significativa. Desses incêndios surgiram cerca de 150, 150 mil hectares de 2012, e ainda não tivemos a capacidade, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto técnico, de desfazer nada. Portanto, olha, porque a natureza nos semiou, ou plantou, como dizer assim, estão lá, e já devíamos ter feito, já devíamos, como sociedade, ou como técnico, devíamos ter feito alguma coisa. Por exemplo, eu dou o exemplo de França, que a França teve uma tempestade, foi em 2ª, 10 anos, 11 anos, agora em 2009, e aí em França já. Aí andam, por exemplo, os meninos da escola, o ano passado, na Páscoa, para plantar Pinho e Rios à volta, e aqueles seus meninos não evitam nada. Por exemplo, só usam os meninos da escola, os 12, 11 anos, para pôr Pinho e Rios no braço. Porque são sociedades que marcaram uma política e estão a disputá-los. Portanto, no caso do Pinho, é, se a sociedade nos deu aos Pinho e Rios, estão lá, não são os apóstolos do Pinho, para um hectare de Pinho e Rios, dizem para ela nos entendidos, são 450 euros por hectare. É um príncipe, lés a parte. Irmã, por exemplo. É, herderão. Se alguém for, por exemplo, de vida, até o outro 200, ou até o Unheis da Serra, porque uma serra toda regenerada, desta forma, não sei quantos anos é que faz serão, ou isso, 20 mil, virão 20 mil, não sei medir. Está toda regenerada. Só espero que, dentro do ano, ou passado, o verão, a gente não passa lá e veja aquilo tudo negro. Eu acho que nós temos aqui, o problema da floresta é a longo prazo. São coisas a muito longo prazo. Normalmente. Mas há uma responsabilidade social, como técnicos, como governo, como tudo que nós temos. É inadmissível que este nós não conseguimos. A sociedade não consiga resolver isso. Outra medida, num caso da fileira, muito simples, é que haja uma taxa para a madeira que ainda vai para a terra. Isso é algo que se faz em três linhas, num de pé, numa portaria. Os governos, por exemplo, da Cataluña, hoje, se for uma tonelada de madeira para a terra, na dona da Cataluña, pagam 98 euros por conta. Portanto, não vai uma grama. Ninguém quer pagar os 98 euros. É bom. Isso é uma coisa simples. Esta nem custa dinheiro a ninguém. Eu diria que eu queria chamar a atenção, porque eu só digo mais uma coisa. Não podem pôr os ovos em todos o mesmo cesto. Portanto, eu palito só, pinho só, sobrevo só. Atenção. Além disso, são cíclicos. Além disso, há outros atores muito fortes, na América Latina, a entrar nestes setores. Vamos ver se, em 20 anos, ou em 30 anos, não começamos todos a deitar as mãos lá, até ver se há injustos que é o que nós andámos a fazer. Muito obrigado. Eu estou a terrorizar. E vou explicar porquê. Quem faz levantar os padeiros é o pinheiro. Foi o membro que fez levantar, a seguir à guerra, falta de pão, e fez mexer um senhor militar, que era o ministro da Agricultura, e fez a campanha de contribuído. Foi um sucesso económico. Desde 1400 e tal, que importávamos cereais, em 1939, em 1940, em 1941, em 1942, exportávamos cereais. Económico. na minha instituição de investigação, está um busto, o Rafael do... O que é que ele fez? Reservou um problema económico imediato, e agora, vê-se de satélite, a fronteira de Portugal e Hispânia, em toda a zona de X, perdemos mais de 50 centímetros de sol, corresponde a 7 mil anos de formação de sol. É um crime. Investimos, uma coisa que se pensava que dava dinheiro, que é o aquino. A longo prazo, vai distribuir o horário. Quem vai pagar a bombagem, são 190 metros, com o preço de energia, custa 40 centímetros ou mais, cada metro curto. Que é que continuamos a fazer? Há 10 centímetros. Estamos onde nós todos, pagamos 30. Este tipo de soluções, exatamente a resposta imediata, pode comprometer a longo prazo. Por isso existe esta festa. Eu gosto muito das decisões, e nós comprámos 2 mil hectares de perrengue no Alimiteste, para não vocês prenderem. Demonstrámos que, inclusive, pôr eucalipto nas terras, num leque tão sol lítico, com 40% de calhau, de 10 centímetros de fundo, era uma estupidez, e, portanto, nós vivemos as predades a um preço muito barato. e fizemos o nosso projeto de Castro Verde, que nos deu o nome. É porrego, mas as decisões, as visíveis, os profs, têm que funcionar, não podem ser papel. Como é que funcionam, quando 30% do território está abandonado, e 20% não tem dor? Quem é que tem coragem para tomar uma posição qualquer para resolver este problema? Sem isso, nada é feito. Portanto, é preciso haver um prof, haver uma estratégia, é preciso, mas é preciso pôr os mecanismos económicos a televisionar, senão isto não vai lá. Ah, você é um ambientalista. É como chamam o nome, eu até venho de gravata, que é para não me confundir. É, pá, não é que, eu acredito que é uma madeira bestiada, é uma árvore extraordinária, porque cada metros cúbicos de água produz mais toneladas de madeira do que qualquer outro árvore. O problema está na forma como se faz isto. e pode-se produzir no domar, mas não como foi feito. Não, metido o eucalipto, sem ordenamento nenhum, no meio de pinheiros, sem ordenamento e sem gestão, que aquela pegaria começa a perder um bocado e passa para a outra ponta. E então estamos cada vez pior. É preciso tomar medidas, e não só estratégias, não zips. Quando se faz um azife e aquilo não passa do papel, não serve para nada. E portanto, é preciso passar para o terreno, ir para o campo e fazer as coisas. E é preciso que haja dinheiro a mexer nisto. E arranjar mecanismos para isso. Ora, a pergunta é, como? Primeira coisa, é um banco de terras. Tornar as unidades com uma dimensão suficiente para fazer uma gestão capaz. onde tem lugar, que vocês reparem, se o Pinheiro, como está, não funciona, 30% estão abandonados e 22% é matagal, é terreno abandonado, e a agricultura está a desaparecer, como é que vamos fazer isto? e este problema concreto responde-se na vez de seguida. É uma questão política. E tem que haver gente com coragem para tomar posições drásticas. muito apena, mas tem que ser. Porque, senão, arde esta coisa de todos. Já agora faço publicidade. Nós fizemos um trabalhinho cinco anos após, porque não pagaram da Comissão Europeia para fazer o que eu tinha dito em 2001, quando fiz o estudo no PNAMS sobre reflexões sobre políticas do Estado, que esta porcaria erdeu em 2013, depois voltou a arder em 2005, e agora ali no outro pedido, dizemos, mas vai herder outra vez, ainda mais. Sem ordenamento, vai herder mesmo. podemos ter encurtado o tempo de intervenção para um terço. Podemos ter melhorado a capacidade das equipas. Podemos ter melhorado a detecção. Podemos ter feito tudo isso. Mas se não ordenar, arde. E, portanto, a política implica a integração destes dados todos numa política comum. É que não pode ser só flestal. Tem que ser uma política rural. Os problemas sociais, como disse bem, têm que ser resolvidos num local. O país é muito diferente. A política que se vai seguir para as beiras não pode ser igual. Traz os Montes, as terras quentes em Traz os Montes não pode ter a mesma solução que tem as terras frias. O Alentejo tem que ter uma posição diferente. Ainda mais, se repararem na evolução do início da rede. Reparam que as zonas subúmidas secas é onde estava o cenureiro. e que as zonas semiáridas é onde estava a cenheira. E agora as zonas subúmidas, as semiáridas vêm para cima do sobreiro. E a pergunta é e o sobreiro pode ficar ali e vai sobreviver. Então, e as zonas de Pinhal podem continuar acompanhá-los? Então, e quem é que está a estudar isto? Como é que nós vamos resolver isto? e passo a batata quente? O presidente é este encontravento que é tentando ser bem mais que a batata quente. É doce, é doce. Eu vou fazer um ponto prévio dizendo mais uma vez e já o disse e repetindo. Não sendo um florestal e até estava a comentar isso com o Nuno Calado que é o diretor-geral da Associação de Produtores que certamente é uma ideia muito mais clara sobre aqueles que estão no terreno sobre o que é que precisam e sobre como é que se devem a utilizar as políticas forestais do nosso ponto de vista e do ponto de vista da apocorna copiando ou tomando aquilo que o Coisgueiro João Sobral dizia também sem a pretensão de em nove dias poder passar uma mensagem de uma casa que apesar de eu já a conhecer é mais uma visão que já transitava comigo eu penso que hoje em dia e tem tudo que tem a ver com as florestas há um momento essencial. As legislaturas podem ser o maior inimigo das políticas forestais e das políticas aerígolas porque o longo termo uma legislatura tem um prazo e as florestas não podem estar ao origem da legislatura e no caso do Sobreiros quando desde que ele se planta até que ele atinge o estado adulto ou a produção de cortiça de produção demora 40 nos anos é algo difícil de perspectivar no tempo e por isso é que também nós naíve estamos a desenvolver um estudo de perspectiva florestal há 30 anos para percebermos de alguma forma como é que nós perspectivamos isso tendo em conta também uma realidade que é o mercado que nós não sabemos como é que ele se computará mas como o engenheiro João de São Paulo dizia há 30 anos era uma realidade hoje é outra e poderia ser mas em termos gerais daquilo que eu penso que é importante e tendo em conta que o mosaico nacional não se vai alterar drasticamente porque ele é o que é e é com ele que nós temos que é nesse que temos que atuar e aquilo que temos vindo a reforçar muito por ponto de vista da Acor é que nas áreas de montar de Sobreiros em Portugal era possível fazer adensamentos e é necessário que as políticas profissionais percebam como é que podem ajudar o produtor a fazer esse adensamento e como é que eles podem promover tendo em conta uma série de fatores desde as diferentes utilizações de sobra o produtor desde ter gado nas suas propriedades e como é que o vão gerir e é este equilíbrio que é fundamental portanto nós temos um felizmente do nosso ponto de vista obviamente em Portugal a lei de proteção do montado que é fundamental para um sistema como o nosso que está completamente dependente da instituição que existe na bacia do Mediterrâneo nesse caso penso que nós preparamos um bocadinho da fileira do Eucalipto e do Pinect de facto nós não não perspetivamos outro montado noutros locais do Pinect portanto nós temos que ver com aquilo que temos e queremos e tendo uma realidade na Norte de África que nós não dominamos e que pode estar afetada por questões políticas que nós não sabemos como é que elas vão terminar sobretudo a partir do momento em que a estabilidade é tão grande nós temos mesmo que nos limitar a atuar naquilo que é o território nacional e no limite as áreas montadas portanto no ponto de vista dos avançamentos eu penso que é evidente nós não temos grandes ilusões de que vamos aumentar muita área de montado é difícil hoje convencer um produtor tendo em conta os ciclos produtivos do sobreiro a plantar sobreiros hoje em dia o ciclo económico é muito isto é difícil se não houver uma política florestal forte por trás ninguém fará e nos avançamentos temos que encontrar também esse equilíbrio e é isto a dizer que é importante eu penso que do ponto de vista da ciência perceber isto mais globalmente foi importante nós também estarmos em contato com as outras cadeiras porque há muitas matérias que são completamente transversais aquilo que sabemos é que é possível melhorar que os sinais parecem ser positivos eu penso que se vai também falar da questão da reestruturação das autoridades públicas isso é fundamental também para simplificar o processo e para termos um canal privilegiado onde tantos interesses estão conjugados e por último só dizer que e reforçando aquilo que disse na minha apresentação eu penso que é muito importante a discussão da política florestal existir mesmo de uma forma independente que são as discussões da política porque eles muitas vezes são tão distintos tão separados que é difícil nós encontrarmos ali pontos juntos portanto eram basicamente estas as notas que eu queria deixar e deixava só um pedido de desculpas que eu às 5 horas imperativamente vou ter que sair porque tenho um comboio para apanhar então mesmo posso não estar a preparar para ficar no Brasil muito obrigado eu dizia só duas coisas uma era de uma coisa mais geral uma coisa que foi discutida há pouco sobre aliás penso que o seu corpo do engenheiro sobre a questão das prioridades na área da política florestal eu acho que isso não é uma coisa só da política florestal é uma coisa em geral da política é que não se faz política sem prioridades ou seja dizendo que previsamos tudo igualmente isso parece uma coisa bastante importante e por outro lado um problema da floresta que é esta noção das prioridades tem que ser uma coisa que obviamente responde aos contextos às conjunturas económicas etc. do país mas que no caso da floresta tem que ter um plano de fundo mais alargado porque no fundo como eu tentei explicar no fundo as decisões que se vão projetar na modificação do património florestal se não podem ser contraditórias e portanto há aqui um problema de perenidade da floresta que faz com que a floresta seja um setor em que se deve haver prioridades e prioridades pelo menos as principais partilhadas tão longe do tempo quanto possível pelo próprio recurso que está aqui em causa e uma das coisas em que eu acho que isto se vê melhor é depois quando se passa da estratégia porque é uma coisa sobre a qual podemos estar de acordo ou seja há muitas coisas que estão pelos que temos de acordo mas depois quando a estratégia se passa a estratégias regionais a planos regionais e a planos de gestão florestal ou seja quanto mais nos aproximamos da realidade mais nos vamos confrontando com o problema deste levar à prática de uma estratégia essencialmente pela via do ordenamento do território ou seja isto faria sentido se o Estado fosse proprietário de áreas florestais e tivesse uma responsabilidade de gestão direta dessas áreas e portanto tivesse também uma capacidade de planificação tão grande quanto aquela que permite desenhar um mapa o que nós verificamos em termos de planos de gestão por exemplo é que na parte de passagem do próprio ao plano de gestão florestal o plano de gestão florestal é um interesse que gera propriedade e portanto normalmente esse interesse é de natureza produtiva ou pode ser de uma ONG que gera tanto depende do tipo do lado da terra o que eu vejo mais difícil na arquitetura do nosso sistema de planeamento é como é que se traduz por exemplo metas de espécies que são estabelecidas a nível da região e que estão pensadas numa perspectiva de equilíbrio da floresta da região e esse equilíbrio tem entre muitas coisas a questão de destruir os ecossistemas está lá digamos está balanceado nesse equilíbrio mas depois quem gera propriedade gera e é natural que o gire em função daquilo que se pode vender no mercado portanto há aqui uma passagem do plano do PROF para o plano do PGF que tem um problema digamos é que enquanto que no PROF está em direita a gestão das autoridades públicas que pondera os serviços dos ecossistemas e outras coisas que não têm mercado mas que afetam o estado do cidadão afetam o cidadão a vez cheias afetam questões à biodiversidade afetam uma série de questões mas na perspectiva do proprietário eu não sei que essas coisas tenham um preço de mercado isso cria uma tensão enorme entre aquilo que é a visão de quem planeia e a visão de quem executa que é no fundo quem tem titularidade do tempo mas isto é um problema muito complicado resolver e só se resolve mais uma vez quando esses serviços quando as autoridades públicas em nome desses bens públicos conseguirem resolver a questão da remuneração desses serviços eu penso que o déficit da implementação das políticas florestais está aí isto prende-se não só com Portugal eu acho que isto prende-se um bocadinho com a profissão florestal isto era aqui uma coisa que ou seja a profissão florestal está muito orientada para a planificação e orientou-se para a planificação ordenamento do território também porque isso de certa forma como em todas as profissões há um elemento de poder na profissão digamos de traçar o risco de fazer uma coisa a profissão florestal aqui também descobriu digamos um poder importante que é óbvio que era importante e que deve estar do lado público mas há aqui uma certa confusão entre desenhar e fazer é na passagem do desenhar ou fazer que estas contradições entre o interesse público e a visão do proprietário sobre o interesse dificilmente se conciliam enquanto isto não estiver digamos de forma mais cabal resolvida pronto basicamente os portanto chamava a atenção para o tema principal que eu sempre e se permite estando 100% de acordo com o que acaba de dizer nós temos vivido isso na pele enfim agora desde a suspensão nomeadamente no caso que estava aqui a falar das metas de forma bem enfim porque está suspenso e portanto não temos vivido exatamente esse dilema e uma implementação cega das restrições que se tentavam impor de uma forma que a nossa ver não faz sentido não o que é que se estava o que é que os serviços estavam a fazer na apreciação por exemplo dos nossos projetos tipicamente de reflorestações estavam a dizer estavam a dizer havia um despacho de um secretário de Estado a obrigar que os profs fossem implementados em todas as decisões das autoridades nomeadamente da FN se um determinado se um determinado prof previa 3% ou 5% de redução da área de eucalipto no nosso caso cada projeto que era apresentado levava com 3% de redução ou 5% de redução era indiferente se era um projeto de 10 hectares de 100 hectares ou de 1 hectare e o impacto que isto causa ao nível das explorações que se estão a querer rentabilizar é enorme ingerível e francamente aplicado desta forma é absolutamente contrassénsico e portanto esse problema que levanta estou completamente de acordo é fundamental resolver eu quero explicar uma coisa que é importante neste passeio penso que isto é uma questão importantíssima que mostra o conflito de algo e como é que ele não está a ser fácil de ser resolvido e gerido e eu penso que há aqui uma questão que é se eu quero ter um alto de 10% ou 20% com carvalho se isso é entendido como uma questão importante provavelmente não será igual em toda a área as áreas que terão carvalho que terão outras peças terá alguma dessa obrigação séria digamos projeto ou área para a PGR provavelmente não será difícil mas de facto tem que haver um mecanismo qualquer através dos quais estes 10% ou 20% sejam feitos portanto ou seja eu estou de acordo consigo que esse mecanismo não será seguramente impor a mesma cota a todos mas como é que se gera um incentivo para que em 20% daquela área seja do interesse proprietário fazer então aqui eu acho há duas uma é a cota é como infelizmente se está a fazer nas avaliações mandando-se uma cota distribui-se a cota que eu acho que é uma forma extremamente grosseira de tratar o problema e que gera insuopias e dificuldades imensas a cada proprietário a questão a questão do incentivo tradicional é que vai vir então o Estado tem que arranjar dinheiro para pagar os proprietários do Carvalhal não há dinheiro para isso não pode ter a certeza não é solução também que poderia ser num outro mundo agora como é que se gera de facto esse incentivo eu acho que a única coisa importante de gerar esse incentivo e aí volto também a frisar uma coisa que eu vi daqui a pouco é ver essa questão do Carvalhal como quais são os serviços que lá são envolvidos e o Estado tem que ter a capacidade de impulsionar a procura desses serviços e de gerar não só através de fundos públicos mas sobretudo através dos mecanismos de mercado a possibilidade de o que fazer distinguindo muito claramente aquilo que é a rentabilização de setores temos a questão da penda e da rentabilização de setores que eu vi daqui por um engenheiro sobre uma caixa muito importante e o Estado no fundo isto não é uma coisa que não pode ser a gente lá de setor a setor com o setor dos sobreios ou com o setor dos eucaliptos ou com o setor dos carvalhos isto não pode ser visto assim isto tem de ser visto assim se é o ordenamento do território o que eu tenho que ver é exatamente qual é o bem público qual é o bem público qual é o bem público que eu estou a querer obter e este bem público como é que isto se pode tornar rentável a produção ou por fundos públicos ou com criação de mecanismos de mercado e depois os vários setores podem contribuir para o bem público ou seja a coisa não pode ser vista numa perspectiva partindo da necessidade de resolver o problema de um determinado setor que por um momento está com a cotação de baixo ou tem um problema e esse é que parece importante e que parece o mais importante sobretudo quando estamos à sua professora que é a questão da articulação disto com a criação desta nova autoridade que gera estas duas questões gera a política postal que tem uma questão económica e de fileiras mas também gera os veios públicos ambientais portanto tem os instrumentos potencialmente os instrumentos para ligar com isto eu se calhar aproveitava até porque estamos a aproximar-nos das datas da hora vital desculpa e agradeço também obrigado com a tradição e talvez fizesse já digamos a introdução que disse também o João Sobral para enquadrar as duas hoje as três questões que estão aqui portas até para depois podermos tentar fechar porque há a questão enfim das políticas postais da estratégia dos próprios há a questão da fusão dos dois organismos que como foi dito que enquadram as várias fileiras e várias preocupações da fusão e há também a ideia a questão da política florestal comum quer dizer muitos destes incentivos que podem ser feitos digamos aos bens públicos são se calhar incentivos que não são nacionais mas que são europeus portanto eu gostava já digamos secar para finalizar para passar a batata quente um bocadinho mais quente ainda para integrar isto em primeiro lugar dizer contrariamente à minha primeira intervenção que não foi institucional esta é estritamente institucional por uma obrigação do cargo que tenho não posso deixar de o fazer enquanto funcionário da administração ainda que temporariamente enquanto dirigente do organismo estou estritamente vinculado ao quadro legal que rege digamos o funcionamento do organismo todo o seu enquadramento de funcionamento portanto dito isto não posso entrar em grandes considerações sobre a estratégia nacional para as florestas porque tenho que a seguir sobre os planos regionais do organismo florestal porque tenho que os aplicar sobre os PGEFs como os que estão mas dito isto o que eu digo é eu prefiro ter estes instrumentos mesmo que na opinião de alguns possam ser menos bons do que a ausência total destes instrumentos porque a política de qualquer setor existe sempre pode ser explícita e ter referenciais claros ou pode não ser explícita e não ter referenciais nenhum e com isso não é escrutinável vemos principalmente a aparição casuística dos resultados de equilíbrios de poder que se geram aos diversos níveis de administração e de cartel e decisão portanto eu prefiro uma política mal formulada e maus instrumentos dessa política mas explícitos do que uma ausência de referenciais total que a ausência de referenciais não quer dizer que não haja política durante décadas disse que não havia política florestal não havia política florestal claro que havia florestal o país conduzia uma política de normalização sistemática do seu território ao longo de décadas de uma forma consistente isto é uma política efetiva mais efetiva que se calhar do que aqui hoje temos bem e estes instrumentos desta política podem têm mecanismos de revisão e podem a qualquer altura ser revistos podem ser revistos por iniciativa ou por pressão dos seus destinatários ou pela própria administração que propõe a quem tem a capacidade política e podem ser revistos uma referência muito curta à questão dos prof e da sua versão para os PGMs para a apreciação dos PGMs e para a análise dos PGMs eu penso que aí como estava à franqueira há algum problema de organização da administração para lidar com os PGMs aquilo que é a estratégia do setor e das casas de estratégia nacional para as florestas e não vamos agora discutir se é mais adequado ou não e que depois determina um conjunto de instrumentos em cascata tem que ser em cada momento lido por quem tem a responsabilidade de o fazer e tem que transmitir aos agentes digamos da administração que têm a responsabilidade do licenciamento ou dos parceiros o enquadramento da sua atuação isto é não podemos esperar que por uma por a existência de um decreto de lei que diz que temos uma estratégia por acaso neste caso acho que é uma resolução de funcionários ministros que diz que temos uma estratégia que dezenas ou centenas de funcionários mesmo que capacitados espalhados pelo território vão atuar de uma forma coordenada e digamos e de acordo com o mesmo entendimento naquilo que é a sua atuação cotidiana tem que haver um enquadramento da atuação destas pessoas sob pena de cada um fazer a sua própria leitura do que é a estratégia do que diz o prof e como é que ele se aplica portanto eu penso que alguns dos malefícios que aqui foram referidos nem decorrem tanto daquilo que está disposto mas por e simples dessa ausência de entornamento isto é se nós pretendemos transformar cada planta de gestão florestal seja a que escala for num mini prof isto é tem que refletir exatamente os princípios do prof não vai acontecer é claro que o que o contrário coloca as questões que o professor Lima Santos mas esses problemas são os problemas que surgem como devem surgir os outros são consequências digamos de uma atuação errática por parte da digamos da administração como um todo relativamente à questão da fusão da AFM e do ICNB aí tenho ainda que ser mais cauteloso porque nem sequer estados da alma posso partilhar ao ter aceito estas funções ao me fazer a justiça mesmo a todos que não me conhecem de acreditar que fiz de boa fé e que portanto digamos acredito digamos na bondade na possibilidade da bondade deste organismo a existência deste organismo que funde estas duas áreas no fundo a conservação da natureza surgiu na sua fase em plenária nos serviços florestais e é daí que decorre todo o seu desenvolvimento até que há um momento em que de facto se autonomiza há um período de afirmação deste tipo de valores por ela representados muitas vezes já em confronto claro com uma versão com uma visão mais produtivista dos florestais digamos e do centro florestal mas a verdade é que estamos a falar das duas fases de uma mesma moeda das duas fases de uma mesma moeda não podemos falar de 5 milhões e meio de hectares de espaços florestais nesse sentido lato e dizer que temos conservação da floresta num território e temos digamos áreas florestais na outra não tudo isto se concretiza no mesmo espaço como se conciliam duas políticas que seguem princípios não sobreponíveis em larga escala e principalmente têm destinatários mais diretos muito diferentes isto é são grupos claramente diferenciados os destinatários da política em último análise é a sociedade como um todo mas como é evidente há os destinatários primeiros digamos das políticas os destinatários da política de conservação de natureza são grupos de pressão são grupos de cidadão são associações de ambientalistas são pessoas que encaram digamos este problema digamos de uma forma exclusiva os da política florestal são fundamentalmente proprietários floresta as suas associações agentes económicos ligados ao setor e não é marginalmente mas também pontualmente as associações ambientalistas como é que estas duas políticas se vão consultar e vão ter digamos uma projeção posterior que faça sentido isto durante interrogações como é que estes dois serviços da administração pública se vão organizar isso é mais uma questão de intendência e de digamos de capacidade de organização mas no final vão-se confrontar com o resultado dessa digamos dessa outra capacidade que está mais assim e sobre isso não penso que não compete a dizer a mim dizer mais compete mais ouvir ainda sobre a política de gestão comum também não queria pronunciar muito porque essa é uma opção política do Estado português a aceitação ou a recusa da política de gestão e se eu até há 15 dias podia livremente dizer o que penso penso que agora também me compete mais escutar e portanto passava a palavra não sei só se mas se eu comentar muito pouco a relação à possibilidade de alguma política pelo Estado de Número se há alguma ideia nessa área posso é como a política resta-me muito agradas como a política ambiental que também é comum de resto devo lembrar a todos os alunos que estão que se há alguma coisa de ambiente em Portugal que funcione é por causa das leis europeias isto é se hoje há proteção da natureza e há por exemplo proteção da água é porque há uma diretiva quadra da água por exemplo e porque há verbas para os laifes agora até a política agrícola comum e o sóder ou o segundo pilar portanto tudo tem vindo via Europa em vez de sermos nós que somos um hotspot da biodiversidade que temos os maiores valores de ambiente que temos as paisagens mais interessantes que temos uma agricultura ou uma natureza é óbvio que não podemos fazer outra coisa se não integrar estas coisas agora se me perguntarem o que é que eu sinto assim pela forma como está desintegrado eu prefiro não dizer até nesta casa eu tenho certamente dizer que uma vez um professor perguntou-me o que é que eu pensava da cadeira dele e chumei duas vezes o que é melhor não dizer e portanto é uma política comum europeia nós dependemos dela é de lá que veio dinheiro para a conservação da natureza é de lá que veio dinheiro para a grande parte da agricultura quer que não quer tirando o eucalipto até para o soberano e para o peneiro então agora que não tem hipótese nenhuma do ponto de vista económico não podemos fugir é uma política europeia e a fusão também não podemos fugir porque é lógica a forma como está a ser feita mas se funcionasse era bom quer dizer que como ambientalista a tentativa um gravata como homem que dirige ou que dirige muitos anos foi sempre uma tentativa de trabalhar com os agricultores os donos de bem de resto a única forma de conseguir resultados práticos é quando trabalhamos com a agricultura com os agricultores com o bottom de baixo para cima só quando os próprios estão interessados é que se consegue fazer alguma coisa e mais só quando se consegue trabalhar os institutos de investigação as universidades os agricultores os ambientalistas e as câmaras é que isto funciona por acaso não temos quase florestas mas é o único sítio que ele saiba em que as normas ambientais e agrícolas verteram para dentro do PDM com o acordo do Lágio e isso é a única forma de funcionar a sério e as pessoas não podem deixar os agricultores de fora os proprietários os homens que produzem têm que estar a implicar-se nisto e o debate tem que ser feito mais para sempre desculpa este debate com certeza só posso acrescentar hieraricamente duas duas das sobre a fusão que nos órgãos eu não estou a falar que em princípio é muito difícil não estar em acordo só chamava a atenção para um pequeno detalhe é que se formos listar os interesses de conservação em Portugal nomeadamente aves mas também planta uma série de interesses listados eles estão dada a característica dos nossos sistemas agrícolas e florestais eles estão mais ligados aos sistemas agrícolas e agroflorestais do que propriamente à floresta extrema portanto eu chamava a sua atenção para um possível mismatch entre a floresta e os valores ou seja há aqui um pequeno que seguramente poderá ser resolvido mas é uma coisa que convém ter presente e assim só o segundo o segundo é que de facto o que o Eugênio diz é verdade no sentido que não é 90% dos nossos valores naturais que estão em áreas utilizadas pela agricultura é que de facto não é só estar em é que em 90% dos valores dos estados diretivos aves e habitats em 90% desses valores existe uma correspondência quase perfeita entre o habitat e a gestão agrícola e florestal que é feita portanto é muito mais do que isso digamos o entrosamento é muito maior do que pode parecer só dizer que eles estão no espaço agrícola e florestal e daí digamos uma importância muito grande que este sobre a política florestal europeia já agora como eu não tenho estas organizações aqui no Brasil eu acho que é um problema que poderia ser o mesmo que surgiu com a política ambiental eu uso a mesma coisa é que é muito complicado nós termos uma política que nos é imposta de partes terceiras mesmo para quem defende eu considero-me digamos uma pessoa pró-ambiental com valores próximos do ambientalismo mas acho que o trajeto se o ambientalismo teve em Portugal por virtude da entrada na União Europeia que é no fundo nós estarmos vinculados a regras vem de um sistema político externo ao nosso em que o peso ambiental em que as coisas ambientais têm muito mais peso do que teriam no sistema político português cria uma circunstância bastante traversa que é de criar restrições no espaço nacional sobre coisas que a população em geral não vê sobre as pessoas que a população não vê e de criar o apelo para Bruxelas digamos da queixa do poder porque só em Bruxelas é que nos ouvem eu penso que isto é uma coisa que não é totalmente positiva e que poderia acontecer também na política de Portugal caso houvesse uma monitorização maior do que a gente o senhor professor na minha nação em relação à questão da fusão dos organismos como já falámos aqui enfim traz trará-se seguramente sinergias e portanto enquanto diminuição dos custos no contexto não pode deixar de ser bem-vindo e eu gostava de usar o minuto que me vai dar sobretudo para deixar aqui um pedido hoje de que na medida do possível essas sinergias que sejam obtidas sejam postas ao serviço nós começámos de facto a ver em força os serviços no campo eu ainda esta semana estive na Serra do Carvalho ainda por Mortágua vi encostas com mimosas de alta a baixo permanentemente ou perdão em total campeão em freno como diziam em frenos como dizia o outro vi povamentos de pino de eucalipto completamente desordenados a criarem problemas de gestão muito concretos e de dia a dia que não são do prof nem da estratégia são do proprietário que tem aquilo encravado nos seus terrenos e não sabe como é que é que é e esses problemas é que são os problemas do hoje e que era bom nós conseguirmos ver aí sim o Estado a exercer a sua autoridade a executar os meios que tem ao seu dispor para intervir no território que sabemos baixar muito obrigado eu tenho esta função de moderar a beleza roda de moderar os outros e sobretudo talvez até de moderar a mim próprio porque eu estava cheio de vontade de intervir em algumas destas mas resisti a essa tentação eu gostava finalmente de dizer que me pareceu que este pelo menos do meu ponto de vista este debate teve digamos apresentações de grande polaridade cobriu grande parte das preocupações do setor e eu julgo foi extremamente interessante e simpático e eu gostava sobretudo de pedir para para a associação dos estudantes do ISA e a associação dos estudantes que os têm uma salva de palmas coletiva e um agradecimento Obrigado Obrigado Obrigada.